Diga assim Deus, me perdoa de todos os meus pecados, de todas as minhas iniquidades Tenha compaixão de mim e não me lance fora da tua presença Diga Espírito Santo, me perdoa por todas as vezes que eu te entristeci Me perdoa pelas vezes que te magoei Jesus, tenha misericórdia de mim Eu te agradeço, porque eu sou salvo, eu sou livre, eu sou transformado Diga Jesus, me dá uma prova agora Não me deixa sair daqui Sem a tua presença Senhor, renova teu povo Não é amanhã É agora É agora Amém Amém E aí